Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse conjunto aqui, conjunto Isa, em homenagem à minha amiga Izani, lá do meu grupo VIP do WhatsApp, tá? Esse conjunto, então, é composto por um porta-moedas, sugestão minha, mas tu pode usar pra outras finalidades, colocar outras coisas, né? Então, sugestão minha, a P, tamanho P, tu pode usar pra porta-moedas, ó, aqui já coloquei dinheirinho, umas moedinhas, uns cartões, né? Cabe mais uma chavezinha ali, um pendrive, alguma outra coisa que eu quero carregar. A M, que é uma necessaire, então, ó, coloquei aqui várias maquiagens, então, cabe muita coisa aqui de maquiagem, tá? Então, pode organizar em pezinho, tipo, coisa que tu tenha medo que vá vazar, né? Rímel, essas coisas, ó, pode organizar tudo em pezinho. Tem essa abertura ampla, né? Que fica melhor de mexer. E a G, então, é uma frasqueira, ó. A G é uma frasqueira porque ela cabe frascos maiores, como shampoo, condicionador, protetor solar, cremes, né? Coisinhas mais altas, assim. E aqui a sugestão é fazer em tela, né? Muita gente tem tela, tem tela sobrando, pedaços aí, né? Que não dá pra fazer uma bolsa de praia. Então, tu pode aproveitar e fazer peças pequenas, assim, pode fazer um kit colorido. Aqui eu fiz de uma cor só, mas pode fazer uma peça de cada cor. Tu pode fazer com esses mesmos moldes, tu pode fazer de tecido, de sintético, com o material que tu desejar, tá? Claro que se tu fizer de tecido, a maneira de fazer é um pouquinho diferente por causa do fogo, tá? Mas isso aí, se vocês quiserem, eu posso gravar uma outra aula fazendo uma em tecido, né? Pra quem tem dificuldade aí, pra eu poder ensinar. Queria falar pra vocês também que eu fiz o molde dessas três peças. Eu fiz o molde em PDF, ele já tá disponível à venda por aquele mesmo valor simbólico de R$10,00. Ou seja, tu vai pagar R$10,00 por três moldes, tá? Por esses três tamanhos. Ó, já tenho eles aqui, impresso pra mostrar pra vocês. Vou tirar aqui, porque eu organizo os meus moldes tudo numa pasta, assim, pra ficar bem melhor de localizar, né? Ó, então, o molde é composto pela capa, com a foto aqui, o tamanho P, o tamanho M, que é a necessária, que é a que eu vou ensinar hoje vocês. Que eu gravei a aula dessa peça aqui, da tamanho M, mas a maneira de fazer é igual pros outros tamanhos, tá? E o tamanho G. O que vai mudar vai ser o tamanho da alça e o tamanho da caixinha de leite e do zíper. Isso só que vai mudar de um tamanho pro outro. Nos moldes aqui, eu já coloquei, em cada tamanho eu coloquei ali, ó. Zíper, tu vai precisar de tanto, alça tanto e a caixinha de leite depois pra cortar, tanto, tá? Eu coloquei isso em cada tamanho, ok? Agora, pra quem não pode adquirir o molde, quem não tem como imprimir, como sempre, tá? Eu vou ensinar, então fica comigo até o final da aula. Que no final da aula eu vou ensinar a fazer o molde, beleza? Então, chega de papo, já vai deixando aquele like. Quem não tá inscrito ainda, que caiu de paraquedas, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo. Eu sempre disponibilizo tanto o molde à venda em PDF aí, pra quem prefere adquirir tudo prontinho, né? Pra só imprimir, recortar e fazer. E quem não pode adquirir, eu sempre ensino a fazer. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então? Bom, gente, de material aqui nós vamos precisar, então, ó, conforme o molde, então, o molde é a metade, né? Ou tu imprime duas vezes o molde e cola aqui no pontilhado, né? Pra ter o molde inteiro, ou tu corta o material dobrado, ó. Então, eu cortei o material dobrado, né? E aí fica o molde inteiro. Eu vou usar tela treliça ou tela trançada, né? Existem aí no mercado com vários nomes essa tela. Esses materiais todinhos aqui, vocês encontram lá na minha loja virtual. Tem o link aqui na descrição. Vamos precisar, pra fazer a tamanho M, 78 cm de zíper. Só que nós vamos usar só um lado dele, ó. Tá? Vamos usar só um lado dele, o outro a gente guarda, né? Pra outro trabalho. Alça, nós vamos precisar uma alça de 18 cm e vamos precisar também de um pedacinho de 8 cm pra fazer o puxadorzinho do zíper, né? Na parte de baixo. Vamos precisar também de viés, pros acabamentos. Aqui, vou usar viés de boneão. Se tu não tiver, usa o de algodão mesmo, né? Ou de gorgorão. Eu aconselho usar o de boneão ou gorgorão quando é itens assim, né? Em sintético, em plástico. Um cursor pro zíper, vou usar esse aqui de coraçãozinho duplo, olha que coisa fofa. E a minha etiqueta, hoje eu vou usar essa holográfica aqui da nossa parceira BV Etiquetas. De material é isso aqui, vamos lá pro passo a passo? Vamos começar dobrando, então, ao meio aqui a nossa tela. A minha já tá até marcadinha, que eu já tinha brincado bem ela. E nós vamos medir do meio pra dentro 3 cm. Vou medir 3, aqui e do outro lado também. Então, fiquei com uma marcação aqui e outra aqui, tá? Que é onde a gente vai pregar a alça. Então, nós vamos pregar a alça da marcação pra fora, ó. Então, aqui, prega a alça da marcação ali que eu fiz pra fora. Depois, vira ela assim, ó. Vai ser assim, tá? Vai ficar aqui, vai parecer que vai ficar esticada, mas ela não vai. Aí, prega a outra daqui pra fora também. Vamos pregar ela assim, bem na beiradinha aqui. Ó, ela fica assim, tá? Aí, depois, quando tiver pronta, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar retinha, não vai ficar torcida, tá? Outro detalhe, gente, cuida que a tela tem lado, tá? O lado direito dela, ele tem um relevinho aqui na trama da tela. O lado de dentro, ele é o lado liso. Quando a gente passa a mão, a gente assente, tá? Então, aqui a alça, a gente pregou pelo lado de fora, tá? Eu esqueci de falar isso pra vocês. Bom, agora vamos aproveitar aqui, ó. Quem for pregar a etiqueta, já prega. Então, a gente vai medir aqui, bem no meio. No meio que eu digo aqui, né? De um lado ao outro. Pode colocar ela um pouquinho mais pra cima, porque depois nós vamos fazer caixinha de leite, ó. Aí, o meio já vai ser mais aqui, né? Não vai ser tão pra baixo. Agora, vamos pregar o viés, então. Então, o viés, a gente vai posicionar ele aqui, bem na beiradinha. Nós vamos pregar de uma ponta, faz toda a volta e termina na outra ponta. Pode fazer a costura na beiradinha e dá uma tensionadinha no viés na hora de pregar, ó. Dá uma tensionadinha nele, tá? Pra ele não ficar assim depois sobrando, né? Tá? Já selei as pontinhas do meu viés com isqueiro, que ele desfia, né? Agora, eu vou pegar o meu zíper e vou pregar o lado direito do zíper, que é o lado dos dentinhos, né? Virado pra baixo. Então, é direito com direito. Pode deixar mais ou menos ali uns três centímetros sobrando ali pra fora, pra gente colocar o cursor depois. E aqui também a gente vai dar uma tensionadinha no zíper na hora de pregar também, pra ele não ficar ondulado, tá? Então, dá uma esticadinha de leve ali. Costura mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Aí, agora, pra rebater, eu vou virar, vou dobrar aqui, né? Pra rebater. E, em vez de rebater direto, eu vou dobrar, ó, vou virar aqui pra trás o meu zíper e vou dobrar o meu viés pra dentro, pra dar o acabamento. Quem tá usando o viés de algodão, não precisa, porque ele já é dobradinho, né? Só vai rebater. Ó, aí eu dobro. Ele vai ficar assim, não sei se dá pra ver direito aí. E aí, eu vou rebater o meu viés, vai pegar no viés e já vai pegar atrás aqui no zíper. Vai ficar tudo bem assentadinho, tá? Então, essa parte aqui faz bem devagarinho, porque tu tem que ir dobrando o viés pra ir rebatendo. Ó, então, vai fazendo aos poucos. Vai dobrando aqui o zíper pra trás e o viés na frente aqui, vai dobrando pra dentro, deixando ele alinhadinho, tá? Deixar a mesma margem sempre. Pronto, ó, como ele fica todo assentadinho, tá? Então, eu fiz bem devagarinho, principalmente aqui na parte curva, né? Nas partes curvas. O vídeo ficou acelerado aí pra gente não se estender muito, tá? Porque eu acelerei o vídeo, mas eu fiz bem devagarinho, tá bom? Então, agora, vamos colocar o nosso cursor. Então, o cursor a gente vai colocar assim, ó. Primeiro, vamos alinhar aqui embaixo. Deixar bem alinhadinho aqui. Vamos dar uma emparelhada aqui, né, no que sobrou de zíper. Daí, fica mais fácil de colocar o cursor. Aí, eu gosto de cortar os dentinhos do zíper de um dos lados, que fica mais fácil de colocar, ó. Que daí eu coloco o cursor pelo lado que tem todos os dentinhos. Conforme eu vou descendo, vai alcançando ali os dentinhos do outro lado. Ó, daí aqui colocou, viu que tá retinho ali, vem com o cursor até aqui, em cima. E aqui também tem que bater, ó, certinho a alça. Ó, pra não ficar desencontrado, tá? Se por acaso aqui ficou desencontrado, volta o cursor, ajeita direitinho até a alça ficar encontrada. Tá? Que daí, depois ali, fica mais fácil de tirar o que tá desencontrado, entendeu? Daí, no caso, se um lado ficou maior que o outro, a gente corta o lado que ficou maior. Aqui não tem como arrumar, né? Então, faz isso. Mas, se tu fez tudo certinho, as medidas, vai dar certinho aqui também, tá? Então, feito isso, eu vou abrir aqui, ó, um pouquinho. Só pra poder desvirar, pra poder virar ela pro avesso. Agora, eu já posso cortar esse excesso de zíper, vou dar uma seladinha com isqueiro. E vou pregar aqui, aquele meu pedacinho de oito centímetros de alça, ó, eu dobro ele. E prego bem centralizadinho aqui no zíper, ó. Na borda também, tá? Uma costurinha bem reforçadinha. Pronto, ó, preguei pro lado, que vai ficar pra fora, né? Pro lado certo da peça, ó. Agora, feito isso, eu tenho que achar o meio dela aqui do outro lado. Então, aqui, eu dobro bem no meinho, ali nos dentinhos do zíper. E aqui, eu vou dar um piquezinho bem no meio. Vou juntar esse piquezinho do meio com o centro ali do zíper. Ó, unir tudo ali meio com meio. E vou passar uma costurinha aqui. Aqui pode ser uma costurinha com um pouco mais de meio centímetro. Um pé de máquina, como eu sempre falo, que é um pouco mais de meio centímetro, né? Que é o 0,75. Quem usa máquina doméstica, é o pé da doméstica. Quem usa industrial, é um pé e meio. É um pouquinho mais de meio centímetro. Agora, nesse tamanho M, nós vamos fazer a caixinha de leite de quatro centímetros. Ó, inclusive, tá aqui no molde, pra quem tá adivinhando o molde. Tem a medida do zíper, da alça e da caixa de leite que vai cortar agora, tá? Então, a caixa de leite é legal cortar ela, depois de ter feito todas as costuras, que é pra dar bem certinho. Se cortar antes, pode dar alguma diferença. Então, caixinha de leite de quatro centímetros. Ou seja, tu vai marcar quatro centímetros da dobra pra dentro. E quatro centímetros da costura aqui de baixo pra cima. Vai encostar ali um lado com o outro, formando um quadrado. Pra quem não for adquirir o molde, quem for fazer o molde em casa, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar essas medidas de caixinha de leite, medida do raio aqui pra cortar, né? A medida da alça também. Vou deixar todas as medidas pra quem for confeccionar o seu molde. Agora, a gente vai cortar fora assim, quadrado, então. Agora, aqui embaixo, já pra evitar que a costura desmanche, já vamos, de cara, já colocar o viés ali. Então, aqui, muito simples. O viés só vai abraçar aqui a peça, né? Aqui embaixo, na borda. Só isso, tá? E agora, vamos fechar as caixinhas de leite. Então, a gente vai abrir agora, assim, ao contrário, né? Ó, vai dobrar bem aqui nas quinas da caixinha de leite. Esse viés aqui, essa costura, vai dobrar pra trás, pro lado contrário do zíper. E mesma coisa, margem de um pé de máquina. Vamos fazer o acabamento com o viés também. Agora, aqui, quem for usar viés de algodão, dobra, né? A beiradinha do viés, do começo e do final, tá? Quem tá usando de boneão, nem precisa. É só dar uma seladinha, depois, com isqueiro, que ele já fica o acabamento. E agora, a gente vai repetir a mesma coisa, o outro lado da caixinha de leite. E agora, a gente vai repetir a mesma coisa, o outro lado da caixinha de leite. E já tá prontinha a nossa necessaire, vamos abrir ela. Aqui, abre bem os cantinhos. Com esse mesmo molde, com esses mesmos moldes aqui, desses três tamanhos. Tu pode fazer de tecido, de sintético, com o material que tu quiser, né? De tecido, lógico, que tu vai fazer com forro. Então, é só, aqui, se tu for fazer com tecido, não precisa aplicar viés. Tu só vai colocar a camada do tecido, o zíper e o tecido de forro, né? Depois, vira e rebate. Quem quiser, aí, coloca nos comentários, que eu grave uma aula feita com o tecido. Pra quem tem dificuldade aí, pra quem não entendeu, né? Coloca aí, que eu faço uma aula mostrando como que eu faço com o tecido. Aqui, abre bem essas costuras do zíper, ó. Ó, fica toda certinha, não fica o zíper, nem o viés franzido. Olha que linda que fica necessaire. Esse tamanho bem legal aqui, dá pra carregar na bolsa, né? Pra carregar batom, maquiagem, tamanho bem legal. Ou o que quiser carregar. E agora, aqui, pra demonstrar, peguei aqui umas maquiagens. Olha a abertura dela, que legal que fica, né? Bem ampla. Aí, nessa parte mais compridinha, tu pode botar as mais altinhas, né? Ó. Cabe muita coisa aqui. Tô botando algumas coisas, mas cabe muito mais. Ó, então, essa é a de maquiagem, que é a necessaire. Essa aqui é a menorzinha, eu coloquei o nome de porta-moedas. Mas, tu pode usar como porta-absorvente, outras coisas, né? Pode colocar coisas miúdas aqui, ó. Mas, já coloquei aqui dinheirinho, alguns cartões, moedas. E a grande, a G, que é uma frasqueira, então, ó. Porque ela cabe frascos, frascos maiores, ó. Então, aqui coloquei, ó, da minha água micelar, né? Creme, protetor solar, cabe shampoo, condicionador, né? Produtos mais altos, assim, ó. E os menores ficam mais pro lado, os maiores aqui. Então, bem bacana. Tu pode fazer térmica também, né? Se tu for fazer de tecido, de sintético. Pode fazer o forro com etaflom. E fazer térmico pra carregar a garrafinha d'água. Aí, cabe uma garrafinha d'água, um suquinho, ou uma frutinha, né? Aí, fica a critério de cada uma. Pode fazer também só impermeável, pra outras coisas. Tá bom, gente? Então, era isso. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se ficou ainda alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Tá bom? Muito obrigada a todas. Queria aproveitar e desejar um Feliz Natal pra vocês, com suas famílias. Muita paz, muita união e saúde, né, gente? Que tudo isso é o que realmente importa na nossa vida, né? Semana que vem tem mais. Volto com outra aulinha aí. Pode colocar sugestão aqui embaixo, pra mim também, para as próximas aulas. Que eu fico muito agradecida. Vou anotando tudo. E conforme vai dando, eu vou encaixando aqui. Tá bom? E agora, eu vou deixar vocês aí com a aulinha de como fazer o molde, tá bom? Pra quem tá adquirindo, já tá tudo lá com todos os tamanhos e todas as medidas. Beleza? Muito obrigada a todas. Beijos e até a próxima aula. Bom, gente. Então, pra fazer o molde da nossa peça tamanho M, que é a Necessaire. Nós vamos precisar aqui, ó. Na medida de 17 de largura por 22 de altura, tá? E a gente vai arredondar um ladinho aqui, ó. Vamos usar algum objeto que tenha mais ou menos 16 centímetros de diâmetro, né? Como eu falo, o diâmetro é a medida de um lado ao outro no círculo, tá? Que dá um raio de 8 centímetros. Então, pra quem tem essa régua, vai usar o raio de 8 centímetros, que é o raio maior. Pra quem não tem, vai procurar algum objeto aí na tua casa que tenha 16 centímetros de diâmetro, tá bom? E aí, a gente vai arredondar aqui a parte de cima, ó. Então, pra fazer a M, é esse tamanho, tá? Depois, pra fazer os outros tamanhos, a P e a G, eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas. Tanto a medida do corte, né? Como a medida dessa parte arredondada, o raio e tal, ok? Pra fazer a G e a P. E eu vou deixar agora aqui na tela também, pra quem prefere tirar um print. Então, já vai preparando o celular aí pra tirar o print, tá? Vou deixar a medida do molde, de cada molde, de cada tamanho. A medida do raio aqui pra cortar, ok? E a medida do zíper que vai usar em cada uma. A medida da alça que vai usar em cada uma. E a medida da caixinha de leite pra fazer em cada uma, tá? Ó, um, dois, três e já! Agora, pra quem prefere copiar e colar, eu vou deixar lá na descrição do vídeo, aqui embaixo. Vou deixar tudo a mesma coisa bonitinha pra quem prefere copiar e colar em algum documento, alguma coisa, tá bom? Então, eu só facilito a vida de vocês, não é mesmo? E também, ó, mais um presentinho aí, ó, pra quem não tem essa régua. Vou deixar de presente pra vocês o molde dessa régua de cantos, pra baixar e imprimir, pra tu ter ela aí como um quebra galho, até tu conseguir comprar essa réguinha aqui, tá bom? Então, era isso. Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula! Tchau, tchau!